Isso aqui é o que faz você tirar notas péssimas, no mínimo. Parece papo de mãe, mas hoje a gente vai falar de uma das coisas que mais sabota a nossa, a minha, a sua produtividade, que é o celular. Eu acredito que você não tem noção do quanto que ele tá acabando com a sua rotina. Você sabe o quanto que ele tá te atrapalhando e impedindo as suas conquistas e o seu sucesso nos estudos? Porque, sinceramente, eu acho que não. Ou você finge, na verdade, né? Mas, assim, não ache que o que eu vou dizer nesse vídeo é algo fácil ou tranquilo. Até porque eu mesma já travei diversas batalhas com a minha relação com o celular e redes sociais. Eu já tive uma péssima relação com o uso do celular. Eu não sou perfeita, mas eu melhorei pra caramba. Eu também já fui uma pessoa que utilizava muito o celular, fora do que era o mínimo do normal. Eu já precisei urgentemente tirar o uso do celular da minha vida. Ele ocupava muitas horas do meu dia. Eu ficava esperando aparecer notificações no celular de diversos aplicativos. Já passei horas da minha vida rolando o feed e a 4U e vendo vídeos curtos que me davam o mínimo de satisfação, alegria. E, no fim, eu saí a esgotada dessas horas do celular, que eu estava descansando, vendo vídeos. Então, eu sei como que é difícil viver dessa forma. Ainda mais pra quem quer ter altos resultados, bons resultados, excelentes resultados nos estudos e na vida pessoal como um todo. Caso ninguém tenha te falado, esses pontos que eu passei sobre a minha relação com o celular são pontos negativos. Não é normal. Na verdade, até pode ser o normal, mas não é porque é o normal que é o certo, que é o bom pra se fazer na sua vida. E, quando eu tive esse estalo, que eu percebi que eu estava perdendo muito tempo da minha vida com algo que não estava trazendo nem o que eu queria com isso, que era um descanso, um momento de paz pra não pensar em nada na vida. Então, eu percebi que esse meu potencial estava sendo praticamente sugado pelo uso do celular e por essa distração constante que eu buscava. Antes, na minha rotina, o despertador tocava, eu pegava o celular e já ia pra 4U e gastava no mínimo uns 40 minutos vendo vídeo até que chegava o momento que eu estava no limite do tempo que eu precisava pra me arrumar e ir pra faculdade pra eu chegar em cima da hora e, assim, aquele momento que era pra ser de paz, de conforto, pra começar o dia bem organizado que dá essa sequência pro dia, pra semana boa, eu estava perdendo no mínimo 40 minutos dessa manhã. Então, aqueles 5 minutinhos que eu me enganava falando que... Não, eu vou ver só por 5 minutos vídeos aqui no celular. Nunca eram 5 minutinhos. Nunca nem começou com 5 minutos. Então, isso se resultava numa manhã inteira perdida e também resultava nessa correria super, extremamente desnecessária. O celular acaba sendo um ladrão silencioso do nosso tempo. E pior ainda, do nosso foco, que é o que faz a gente conseguir manter a atenção, a concentração e todos esses complementos de foco nas atividades que vão levar a gente em algum lugar, no lugar que a gente espera, no lugar do sucesso. Agora eu tenho outro questionamento pra você. Quantas vezes você já se pegou se comparando com a vida de diversas pessoas nas redes sociais e se sentindo extremamente ansioso depois disso tudo? E no mínimo com uma insatisfação do seu hoje. Só que esse ciclo também não te levava pra algo bom. Você pegava esse momento e repetia depois. Então, além da sua concentração que está sendo completamente devastada, a sua autoconfiança vai pro ralo também. E outra coisa. Quantas vezes você pegou isso aqui e deu desculpa pra você que ia descansar? O descanso, por um acaso, ele gera, nessa falta de confiança, gera ansiedade? Claro que não. O descanso te leva a um bem-estar. A um momento de regeneração da sua concentração e do seu foco para si e para os seus objetivos. Jamais tem que levar ao oposto disso. Então, se faça essa pergunta. Quando você pega o celular pra descansar, depois que você descansou, você sai com a cabeça mais leve ou sai com a cabeça com um turbilhão de pensamentos e ansiedade? Mesmo quando a gente utiliza ele pra uma forma de um descanso, o que até dá pra fazer, mas a maioria das pessoas, inclusive eu mesma já me enganei com isso, não estava descansando de forma verdadeira. Eu saía muitas vezes desmotivada, super cansada e até irritada às vezes. Eu fui percebendo essa relação extremamente negativa com o celular quando eu percebi que em momentos que antes pra mim eu não pegava ele pra ocupar o tempo, eu comecei a fazer isso como esperando numa fila pra ser atendida num banco. Antes de dormir, que é um momento que, pô, o celular tem que ficar longe, longíssimo, estava lá eu vendo vídeos engraçados pra dar uma relaxada antes de dormir. Uma das piores escolhas possíveis pra quem tá querendo ter essa alta produtividade. Eu fui percebendo que no fim, com todos esses fatores, a minha tolerância ao tédio estava praticamente nula. E isso não é bom. O tédio faz parte da nossa vida. Faz parte de um processo criativo, de um processo de aprendizagem. E quando você não tem ele, quando que você vai processar essas informações que você viveu durante o dia? quando que você vai entrar em contato com os seus pensamentos? Com as suas ideias? Com quem você é de verdade? Eu não estava tendo esse momento comigo. Esse momento estava sendo em troca da minha relação com algo que não me agregava em nada. Além disso, esse hábito péssimo foi acabando com o meu rendimento nos estudos, nos estudos pessoais e acadêmicos. Então, ali foi um basta completo, quando eu percebi isso. Porque eu perdi o ânimo de ler, de estudar, de ser curiosa e querer aprender coisas novas. Porque sempre tinha algo melhor pra fazer. Como ficar rolando por horas o TikTok? Aonde que isso é melhor do que aprender coisas? E buscar ser a sua melhor versão? Não sei onde que eu estava com a cabeça, mas nos meus objetivos que não era. Então, quando caiu essa ficha de consciência, de que o meu futuro estava em jogo com um hábito que parece tão simples, mas que afeta praticamente a sua vida, todas as áreas da sua vida, eu decidi dar um basta e começar a organizar e planejar coisas para que isso não me afetasse mais. Os meus sonhos e os meus objetivos, eles tinham que ser muito maiores do que a minha vontade de ficar no celular. Até porque eles são maiores do que isso. Se eu quisesse me destacar no meu futuro profissional, nas coisas que eu desejo, nos meus objetivos e nos estudos, no mínimo, a minha motivação teria que estar 100% alinhada e alimentada recorrentemente. Outra coisa que eu percebi, e acredito que você pode observar isso nos seus hábitos também, é que quando eu estava num momento de mais desânimo, de mais profunda tristeza e falta de sentido, era o momento que eu mais utilizava o celular. Como se o celular fosse suprir essa falta que eu estava sentindo. E acabou que esse hábito se correlacionou com esse momento. Então, desânimo, falta de sentido, qual era a solução? Buscar o celular. Desânimo, falta de sentido, acabou que eles se parearam, digamos assim. Então, era só eu não me sentir inspirada que eu pegava o celular. Então, eu acabei percebendo que eu era a única que poderia continuar e que deveria sustentar a minha motivação nos meus objetivos e nos meus estudos, que são um meio um para o outro, no meu caso. E acredito que no caso de todo mundo. Mas assim, uma autorresponsabilização mesmo, porque ninguém iria chegar pra mim, tocar no meu ombro. Olha, Clarissa, vem aqui, eu vou te ajudar, eu vou te guiar o que você precisa fazer pra chegar lá. Não, eu vou te entregar de mão beijada o seu futuro que você tanto deseja pra você. Isso não acontece. Não acontece. Então, eu precisava encontrar formas de sustentar a minha motivação. A motivação é minha. É o meu motivo para agir. Em prol dos meus objetivos. Não é de mais ninguém. O máximo, o máximo que você vai ter é um pai ou uma mãe pra estar lá assim parabéns, continua, você consegue. Mas quem faz o caminho é você. Então, quem tem que encontrar esses motivos é você. E foi isso que caiu em xeque na minha cabeça. Eu tive que me lembrar do porquê que eu queria alcançar aquilo e do como. O como eu estava fazendo e por que eu parei de fazer isso e linkar todas as questões. Uma estratégia que eu acho poderosíssima pra você se automotivar é alimentar os seus sonhos diariamente. E de que forma aqui eu poderia fazer isso, Clarissa? Bom, eles têm várias. Eu gosto de fazer vision boards. O que seria isso? Você para lá no Canva no Adobe, enfim as imagens do seu sonho do que você quer alcançar cola lá faz um fundo de celular um fundo de computador cola na sua parede as imagens de uma forma que você vai ver elas todos os dias pra se automotivar. Não é as imagens que vão fazer você alcançar as coisas mas é pra ser um lembrete do que você quer alcançar e do que você precisa fazer para alcançar isso que você está vendo. Outra coisa que você pode fazer em relação a essa alimentação da motivação assistir vídeos de pessoas que já estão lá ler artigos sobre o assunto de quem está lá também do que essa pessoa está pesquisando produzindo conhecimento Outra coisa que você pode fazer é anotar uma meta também fazer um mapa dos sonhos escrito isso me ajudou a manter a minha inspiração mais no alto. E se você sente que ainda não tem um sonho tão bem definido não tem problema vamos achar uma solução aí pra você Seja curioso e pesquise muitos conteúdos explore essas novas possibilidades e se permita a descobrir e conhecer esse seu novo lado um lado mais desperto pro seu futuro até porque metas objetivos e sonhos vem dessa inspiração contínua. Outra coisa que me ajudou muito a me inspirar foi a leitura que entra nessa parte também da inspiração contínua porque você entra em contato com diferentes autores que escrevem de diferentes formas e criam diferentes repertórios mentais diferentes formas de se enxergar o mundo além disso me ajudou a criar e aumentar essa tolerância essa resistência ao tédio e também a focar porque o momento da leitura é o momento da leitura desde que eu retomei esse hábito da leitura a minha concentração está voltando a ser o que já foi até melhor sinceramente e hoje eu não saio de casa sem no mínimo dois livros na bolsa pra sempre nesse momento de tédio tá lá então invista em leituras que você goste coisas que despertem o seu interesse seja numa ficção ou uma leitura de estudos que complemente algo que você goste porque é só assim que esse hábito vai se instaurar na sua rotina a terceira dica envolve a você evitar a lutar contra o que já está contra a você se está muito difícil pra você parar com o uso das redes sociais cara não deixa a rede social no teu celular se ela está te fazendo mal exclui fica um tempo sem não deixa você a sensação de pô quero clicar ali mas será que eu clico não clico nem deixa lá pra você estar clicando exclui faz muito bem muito mesmo ou até utilize algum aplicativo do próprio celular ou um outro que você tenha que instalar que bloqueie ele para os seus momentos de estudo pelo menos eu mesma que trabalho com as redes sociais tanto no instagram quanto o youtube sei e reconheço que é muito desafiador você você tá lá e separar as coisas os momentos e eu que já fiz alguns detox digitais me fez muito bem muito mesmo eu só volto no caso eu só voltei para as redes sociais por causa do meu trabalho e mesmo que foi algo temporário me ajudou a redefinir a forma que eu enxergo a minha relação com as redes sociais me ajudou pra caramba mesmo para finalizar completamente experimente utilizar o seu celular para coisas que realmente complementem esses seus anseios para o futuro e somem ao seu crescimento pessoal existem diferentes aplicativos que existem diferentes existem diferentes aplicativos que ajudam muito na sua concentração e trazem uma gamificação na sua rotina e pode ter certeza que tem algum lá que você vai gostar e até na organização dos seus próprios estudos experimente também interagir com comunidades que pensem da forma que você quer alcançar do que você acredita então por exemplo fazer uma ambientação das suas redes sociais será que eu estou seguindo pessoas que me inspiram a chegar onde eu quero chegar ou não é algo a se pensar se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreva no canal deixa aqui o seu comentário caso você tenha passado por algo parecido do que eu passei para que a gente possa ter uma conversa e se ajudar e caso tenha gostado do vídeo deixe o seu like e um beijo até o próximo vídeo e aí